Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal Vou ligar pra frente Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual Vou ligar pra frente Potovelo pra trás Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual Vou ligar pra frente Potovelo pra trás Perna dobrada Chuchui, chuchui É uma dança bem legal Chuchui, chuchui É uma dança sem igual Polegar pra frente Piso orelos pra trás Perna dobrada Fusca e pra dentro Chuchui, chuchui É uma dança bem legal Chuchui, chuchui É uma dança sem igual Polegar pra frente Coto orelos pra trás Piso orelos pra trás